VIF Productions colando com um jogo que ele me indicou, né? Um jogo que ele chegou, ele me disse Pô, esse jogo aqui é muito zika, recomendo É... Cara, o jogo saiu agora Porra, o que é um nome justo? Cara, meu nome vai ser Devil May Cry, tá ligado? Ah, a gente já leu umas críticas desse jogo na Steam, gente Pô, não quero falar mal nem nada, mas as críticas não estavam muito positivas Só tinha seis críticas E quase todas eram mandando o jogo a merda Cara, esse jogo parece bom, mano Pior que eu... Ah, eu vou jogar, hein, só falando aí Galera, quiser colar no meu clã Clã Caneta Azul de Chernobyl Caralho, que nome foda Clã Caneta Azul de Chernobyl Tá, a treta foi iniciada Eu morri Já virei pro play do jogo, seu Bora, Caneta Azul de Chernobyl Hold key and press space to jump and grab 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 Cara, esse jogo tá ficando difícil, cara E a gente ainda nem nos encontramos É verdade, rapaziada, ele é um MMO, então quem quiser participar aí, não venha É verdade Pode colar aí, Caneta Azul de Chernobyl É, não recomendamos O que que é isso? A tela tá tremendo toda Ai, meu Deus Corre, corre, corre Corre como se não houvesse amanhã Atira nos caras Ah, porra, tu falou corre Tá jogando Roblox Cara, esse não é Roblox Olha aqui como claramente não é A gente não é fã de joguinhos infantis como Roblox Ixi, pera, vamos pegar a MMO, então, pra não dar B, ó Stalkers e bandits Stalkers are adventurers who are eager to find the hidden treasures of the zone Eu gostei do sotaque vindo do além They hunt for artifacts to the anomalies and by a large try to live by a spoken code of respect Por que que tu virou árabe pra ler o negócio, cara? Não, é inglês russo Eu acho que eu quero ser um stalker Então vamos de stalker, então A gente vai pegar a parada foda Tu não tá conhecendo o que eu acho Não Eu acho que a gente tá em servidor diferente Ah, não fala isso pra mim Pera, tô vendo um marcadorzinho branco É tu, é tu, é tu, é tu aqui É tu aqui, desceu no buraco, entrou Aê, tô te vendo Finalmente, cara Tá, eu joguei uma granada É o John Cena on crack Cara, eu me matei com uma granada Eu apertei IG sem querer Ah, não, cara Sai da frente aí, ô Sai da frente, caralho Check break É o nome de um cara aqui, check break I'm gonna kill you check break Tem um cachorro cabeção Hã? Que que porra é essa? Meu Deus, cara Que que foi? Que jogo tá interessante até, cara Não tá É uma pena que ele é quadrado, tá ligado? Mas assim É, então Que porra é essa? Eu apertei IG pra me curar Por que que esse carro é todo Cara, eu não tô entendendo ainda a vibe que ele quer passar Porque não é tudo que é quadrado Aí tu chega do nada e a roda é quadrada Pô, os cachorros tão aqui Eles te ouviram, ó Tá piscando Tão vindo Não, eles tão lá correndo Tão correndo, tá tudo bem Que merda é essa? Não é cachorro, não Que porra é essa, cara? Se não é um cachorro, é um porco? Tá facinho Porco maníaco Tá facinho, matar os porcos, é Será que a gente salva esse cara? Vamos salvar, velho Nossa, já não valeu a pena, já Já não valeu a pena, já Esse cara é meio noob, né? O pork fried rice? Coitado dele, cara AAAAAAAH Tô sangrando Como é que eu paro de sangrar? Ah, não Oh, não Acho que vai ter que usar medkits, pô Não, tem bandage Bandage, como é que usa? Hã? Use Não, viu não, porra Use Usei? Parou, parou Parou o sangramento Ah, tá Esse aqui vai ter que escalar Pior que a vibe dele é interessante É, cara É tipo Tarkov ruim Não sei explicar, cara Tipo Tipo Chernobyl ruim Muito bom do Tarkov ruim Não sei explicar Olha isso, cara Olha esse carro, cara Parou Um helicóptero Mas Pera, o carro tá saindo elétricos Ai Não sei nem falar, cara Tiro, tiro Tiro, muito tiro Mano, tu é maluco Tô maluco, tô maluco, tô maluco Tô indo pra cima Acho que vimos aqui cedo demais Não, calma aí, calma aí Tô vendo o cara agora Eu tô sangrando de novo, cara Tá, tamo quase acabando de matar eles Eu tô sangrando de novo também Mas eu já sei agora como é que usa bandage A plantaria deles é insana, cara É, cara Tá dando um stalker vibe mesmo isso aqui Dá pra eu correr deitado Sim, eu não entendo bem como é que funciona Porque tu tá só te esgueirando aqui Bora, vou ver teu rabo Cara, olha isso O chão É diagonal Então por que a roda não podia ter uma diagonal, cara? Por que a roda é Perfeitamente quadrada? A roda podia ser redonda, né, mano? Entrei num bagulho aqui Eu acho que quando a gente entra A gente não fica junto, vamos ver Acho que não fica junto mesmo, não Eu tô aqui dentro Tinha um cara aqui Matei Como tu falou, matei Eu matei também Se tu tiver errado sobre ele Sei lá quem é esse cara Ele é quadrado também Quero mais que se foda Ah, é awful news A gente vai ter que ir lá Só avisar pro cara Aê, teu amigo morreu Aê, teu amigo morreu Ah, tá, mãe Como ele morreu? Com um tiro Ah, tá, mãe Interessante o jogo, cara É tipo Minecraft com quests, cara Só que ruim Tu imitou muito zumbi agora Tem que colocar um som de fogo aí por cima O que é isso? O Mario velho? É quando ele morre Ah, tá Apareceu o Mario falando O que é esse cara? O cara é do bem Eu falei que ele é do bem Só pra teste Só pra teste Só pra teste Como é que é? Beleza Como é que é? O cara tá Trocando Tá putão ali, mano Trocando desavenças É, meu RPG Tô trazendo o RPG Pro negócio, né, cara? Esse navio aqui bizarro É o navio bizarro Da bola de cristal, cara Tem que ter alguma coisa nesse navio Não é possível Pera, como é que sobe mesmo a escada? É Q, né? Tá Pulei segurando o Q já Pra não perigar nada O bagulho tá em cima Cara, eu teleporto Ah, cara A bola me teleportou E onde é que tu tá? Eu tô ouvindo tiro Mano Abre o M Vem uns cara aqui Vem uns cara aqui Abre o M Nossa, tu tá longe pra caralho Como é que tu subiu aí, cara? É Q Q e W Pula em Q e W Nossa, eu esqueço que existe isso, cara Me teleporta também, por favor Ué Cara, onde é que tu tá? Tu entrou na bola? Eu entrei Ele é tu? Lá longe? Não, tu tá em outro lugar Nada a ver Eu acho que isso é uma anomalia Rapaziada Rapaziada, eu tô stealth aqui, ó Chega bem no stealth aqui Só uma balinha Só uma balinha Eu não tenho bala Que porra é essa? Gente, não tem Gente, calma aí Calma aí, rapaziada Calma aí, que pressa Eu não esperava, rapaziada Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Nossa Pega por trás aí, então Que eu pego pela frente Bora nessa porra Leandro Eu tô vivo ainda, eu tô vivo ainda Manuel Gomes is reviving you Vou botar minha caneta azul Dentro de você Vai querer procurar o Cox Comby? Cox Comby? Eu tô procurando na Cox Comby Achei aqui a chave Pera, não sei se era pra achar a chave Mas achei uma chave Achei balas Que que é isso aqui? Cara, o Cox Comby tá com a orelha daquele cara que foi arrancada Daquele cara que morreu lá Que era amigo do outro cara Ele tava com a orelha dele guardado o negócio Ih, o cara veio aqui Ficou o Cox Comby Ih, o Cox Comby vai se fuder, otário Como é que eu te dou bala na cara? Babaca, filha da puta Ah, não é possível que eu vou ter que ir lá falar com o Ataman e voltar O Cox Comby vai embora Então, ele já sabe, ele já tá suspeitando Ele até veio e falou Ah, o que que você tá mexendo aí? Aqui ó, o Cox Comby é uma arrombada Ah, é pra prender ele Pra prender o Cox Comby Caralho, ó Nossa, eu vou prender esses Cox no meu cu Ah, qual é, Pete? Que que você tá fazendo aí? Cox Comby fugiu? Não acredito Ah, qual foi? Uau, que inesperado, né, meu? Catch up? Bora, bora, bora Tem que correr Caralho, agora tá ficando profunda essa play, cara Agora eu entendi qual é a graça desses jogos, gente Desculpa quando eu falei que quem joga isso é um vagabundo sem vida Eu achava que GTA 4 e coisinha assim, joguinho infantil assim, aqui era divertido Não, é, né, isso aqui é a história na clichê, entendeu? É uma história que te pega desprevenido, tá ligado? Você é amigo dele? Sou, sou amigo pra caralho Só me diz onde é que ele tá Vou te mostrar a amizade Olha aqui! I don't love Cox Cortaram o pescoço dele Mano Eu acho que ele se matou, cara Eu acho que não, hein Ele nem ia fugir e se matar Não, you find Cox's body His throat has been slit Doesn't look like mutants did this Ah, então foram humanos Não foram os mutantes, foram humanos mesmo Cortaram a cabecinha do Cox, cara Tu não tá sofrendo do que eu tô sofrendo Que é peso, é Poder me livrar de nada Porque tá tudo como bound item Como é que eu desbondo? Ah, não! Não vou jogar mais O que que aconteceu, cara? Eu morri pra um Black Hole É isso, então, gente A gameplay acaba subitamente A conclusão não foi tão boa Quanto vocês esperavam, creio eu Isso, rapaziada Jogaço Assina embaixo Está o Craft Esse é o jogo, cara Tchau, tchau